Na manhã desta segunda-feira, dia 31, a equipe do Corpo de Bombeiros de Capitão Leone das Marques atendeu uma solicitação de incêndio veicular na BR-163, próximo à Santa Lúcia. Uma carreta que transportava máquinas agrícolas acabou pegando fogo em uma das rodas e, rapidamente, foi acionado então o Corpo de Bombeiros, que, em parceria com os municípios vizinhos, encaminhou o caminhão-pipa de Santa Lúcia para prestar os primeiros atendimentos. Em sequência, a equipe de capitão seguiu os trabalhos. Graças ao trabalho rápido, o caminhão não teve danos maiores e também a carga ficou a salvo. O trânsito ficou parado por alguns minutos nos dois sentidos e, logo após, foi liberado. O Sargento do Corpo de Bombeiros de Capitão, Gildomar Trevisan, falou sobre o atendimento desta ocorrência. Nós fomos informados de ter um caminhão pegando fogo aqui próximo à Santa Lúcia e a gente chegou no local. Infelizmente, o pessoal da própria obra da empresa que está fazendo aqui o trecho para liberação, o trecho já concluído da duplicação, acabou acionando o serviço deles, com pipa deles e também o pipa do município chegou aqui no local muito rapidamente. Foi o que evitou realmente que esses incêndios propagassem de uma forma muito maior, até porque nós temos uma coletadeira em cima desse caminhão, dessa prancha e, com certeza, aí teríamos um incêndio de proporção muito grande. Logicamente que a atenção fica voltada para esse tipo de situação porque é algo comum na nossa região, atender bastante solicitações disso e, logicamente, como o senhor falou, graças a Deus foi de pequena monta, mas, logicamente, se não tivesse o apoio do pessoal daqui até chegar o deslocamento talvez poderia ser pior. Com certeza o fogo, pela demora, o próprio trânsito aqui na rodovia que não está fácil, chovendo e tudo mais, então isso teria, com certeza, um incêndio de proporções bem maiores. Mas essa parceria que a gente tem com os municípios, tanto da nossa região, Capitão, Santa Lúcia, Boa Vista, Lindo Oeste, a gente sempre tem um trabalho junto à Defesa Civil do Estado com os municípios para que tenham realmente o caminhão-pipa e desse primeiro atendimento no seu município ou em torno do município até que chegue o socorro do Corpo de Bombeiros. E a gente viu que realmente funcionou de uma forma muito boa aqui porque eles conseguiriam evitar que o fogo chegasse até na coletadeira em cima ou, quem sabe, destruisse o caminhão também. Logicamente que a equipe é preparada para atender a situação. Sim, a equipe já vem sem treinamento, o pessoal já sabe mexer com o caminhão, tem o material, tem mangueira, tem esguicho, tem tudo o que precisa. Então isso é que dá um diferencial no princípio de incêndio desses. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Roberto Munarito.